E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 521 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, e faça um top 15 ou até um top 20 MC que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. É de verdade, não tem sinceridade, eu vou quebrar, esse cara aqui vai ficar no chão, eu percebi que tá sem maquiagem e também sem liberdade de expressão. Tô por liberdade de expressão, até porque cê sabe, nóis é quieto, independente, eu não tenho iPhone em brato, mas cê sabe que meu rap é preto, assim como um só rap também, e você tem que entender toda a situação, eu sei que cê tem a pele mais clara, isso é fruto de miscigenação. Sim, sem maldade, cê foi baba ovo, mas ele não tinha falado que eu era branco em hipocrisia no seu putinoso. Oh shit, eu matei o cara que não conseguiu guimar, sabe nego que é na moral, cê viu a virada do beat, prepara aqui que seu crânio vai ser igual. Não, até porque você sabe que eu tô fazendo a raiva, eu não falei que você era branco, até pedi desculpa, eu mandei a rima por causa do paiva. Então cê sabe que agora sim, até porque os cara vem do queixo, é muito foda um branco falar em branco sabendo que a cultura é de preto. Sim, eu também não tô com pra isso, sabe que eu rimo até ontem, eu tenho meu compromisso, todos os pretos aparecem nessas rimas e fazem o rap com amor. Eu prefiro o rimas com cilation e que cancelem o rap sem cor. Eu também prefiro esse tipo de rima, só que cê sabe o cinismo, quando eu falo essas coisas eles olham pra minha cara e falam que é vitimismo. Só que esses caras não tão entenderam como que a vida é dura e perituba já rola facada, será que isso daí que tá sendo uma cultura? Lade de facada, passa aqui minha improvisada, sabe nego que eu mato nadinha, mas quando o atirador franco é ruim, ele morre na faquinha. Então pessoal, deixa o like, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 520 mil inscritos. Qual o melhor round, qual o melhor flow, qual o melhor bate-volta, rapaziada? Qual o conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD? Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Tudo bem, eu não sou cênico, é acadêmico. O que eu faço, eu não sou MC, quis só falar de sexo. Enquanto você era polêmico, nunca fui polêmico, sempre fui complexo. E o complexo de inferioridade tá na minha frente, eu mando a ria. Fui do alemão, eu já rimei no rio. Complexo que eu conheço é a Batalha da Rocinha. A Batalha da Rocinha, mano, tá ligado que o Felipe rimando no fada por embalo. Ele veio logo da Rocinha, só rimar sozinha hoje, você tá aqui em São Paulo. Ei, desse jeito meu amigo, tá ligado que eu já vou rimando aqui, eu te explico. Eu tipo Vinícius, mano, eu vou pela direita, pode chamar de Rodrigo. Meu Deus, mas quem foi o cansado, e agora, mano, é ironia. Ele disse que eu tô de São Paulo, se você não falasse eu não sabia. É por isso que agora você percebeu, já ganhei a aldeia, já ganhei o coliseu. Quer usar o fofada, faz o seguinte, usa o meu. Que fã que você tem, meu mano, eu que tem essa fã. Na moral, Felipe rimando, meu mano, é tipo um cachorro, você só é uma cachorra. Então pera, mano, vamos nesse jeito. Eu não sabia, mano, agora argumenta. Claro que eu não sabia, porque fala de São Paulo, esse estado cê não representa. Represento, há muito tempo, por isso que agora mano, é o momento. Represento São Paulo na época da pandemia, e quando esse criatava lá nos aposentos. Oh, 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 oh. Ele falou que ele que criou essa porra, que, que, goste, tão jogando boliche. Tá jogando boliche, vixabe, que é o Felipe aqui nesse pica-pucão. Parei que a batalha, tão fazendo a minha música, reclama que o Esporte vai ver os ouvintes. No ano cê tá ligado, qualquer parada vão fazer não é versada Mano, sua sorte é porque eu tô de boa, não mando suporte Mas você tá ativo aqui nas batalhas Ruas de São Paulo, mano eu matou esse arrombado Por isso a verdade o J.P.S. é se arrombado Dizem que ele tá fazendo hit, já o J.P. fazendo os post Você tá ligado? É por isso que agora eu sinto repúdio Esse cara sujo, não é cara mude Eu tô nas batalhas, também te chamo no estúdio Que inferno rima contra esse cara, vai se fuder mano, eu rio logo agora Toda rima como eu tô no pique, mano, é sentimento de dentro pra fora Vamos fazer assim, eu tô no pique, mano, tá ligado? Eu já vou fazendo proceder Assumo quando nós venho aqui logo pra bater Mas se você ganhou, nós assumo o respeito pra você Mesmo parado eu sei que eu não posso superar essa corrida E mesmo lesionado eu sei que esse jogo ainda é minha vida Como Ronaldo eu vou pro Alombrado e comemoro junto da minha família Então, o que me afastam do campo? Me aproximando a minha torcida Pode ser? Então vai, cola com a sua torcida Que eu tenho agora um outro rendimento Mesmo tendo a baixa renda, por isso agora entra no seu entendimento Você falou de impedimento, mas eu sou um bom MC Nova geração do futebol, fazendo rala de rala daqui Fazendo rala de rala daqui, fazendo rala de rala daqui Vai perguntar lá na Premier League Quem é o MVP? Não, é você que eu não vi E por isso eu sou o Mano Underground E manda o MC tudo na Premier League Eu entro em casa e seus broncos me aplaudem Quem é? Quem é? Quem é? Eu respondo agora pra ti A pergunta do JWB foi Quem é o MVP? Mas é na Premier League Por isso agora teu cano eu destaco Te respondo quem é o MVP Um neguinho que chamam de macaco Um neguinho que chamam de macaco Mas não é que eu ligado Cê querendo ir pra esse lado É por isso que eu trouxe a reza sincera E o guri não se preza Essa porra é aparentada, os macacos O melhor do cista, ele tem o nome César O melhor do cista, ele tem novos fazer dessa geração Cheio, oi, 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 oi E aí? E aí, e aí? É isso, família? Vamos que dê Rimas em 3, 2, 1, Rimas! Alguém leva um bato? Olha para o César Porque esse meu sujeito aqui aliado Acabou aqui deixar a bola esquerda do cara Um tanto quanto babado Eu tô fazendo o meu, faça o seu Aqui na sua função, pra ele ter dos macacos Eu sou César, o JP vai ganhar do guri Ele é tipo Cesar, só que eu faço assim Cê falou não, só que eu sou Cristiano Ronaldo Vou ganhar, sim Cê já falou até de macaco Já falou que eu chupi até o saco Cê tá apelando para ganhar Curi, qual é seu próximo passo? O da frente, cê não entendeu pois não é inteligente Falando que é Cristiano Ronaldo Tentando entrar aqui invaliasmente Olhando no torrão, penteando o cabelo É, nessa só caminhada Batendo foto, tá se achando o melhor do mundo E o Messi dando risada Esse cara do Detroit O puto que só volta o rap É melhor que você, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quero ver, eu quero ver Sangue Quero ver, eu quero ver Sangue E o que vai escorrer Sangue Se mata e caralho, essa porra é o caldeirão Não sei se você entende essa rima improvisada Porque eu te mato no meio Isso é o interlúdio Rau pau 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 Você ouve e pensa que é um estúdio Isso que é um estúdio, você fez feio É com a minha própria dobra que eu te dobro ao meio Você tá fazendo o meu caco, você tá voito Você é inferior em tudo, ô boca de 08 3, 2, 1, 2 Você é um MC que só diz rei e por isso mesmo se apela Sou o Boca de 09, cê tá possuído a cadela Rima de 3, 2, 1, rima A cadela é você, sem nossa cidade, nessa C vai se perder É tipo aquela rima foda do César, façam barulhos Você é a cadela e eu a carrocinha de guarulhos Mas percebeu que o bitch é de Detroit e não de view E por isso mesmo que na sua frente você já sumiu E quando eu faço grau pau pau na minha frente você sumiu Eu tô saindo do caninho, a revolta do caninho Revolta do caninho, não puxa a vibe porque não teve, você viu? Você é a revolta do caninho e eu guimo nesse hino Só um soco na tua boca pra arrancar todos os caninos Eu tô caninho, minha panche na sua cara dói mais rio que dente ciso Isso é bom! Improvisação, dói mais que dente ciso, minha panche é uma incisão É uma incisão, ah, é uma incisão, calma que acabou sua vez O Breno nos faz mato, você não sei, sabe, nego, você é fuguês Você quer falar até de dente, vai ter prejuízo, acho que eu vou ser preso Matei um emice sem juízo Rimo no trem, rimo nessa cidade, então eu vou te matar Via sua modalidade Eu não sei se você pega essa referência Se eu tô rimando, você não tem essência É porque pra mim, você é normal Você vai mandar o flow, não vai achar que é fenomenal É que você sabe que eu já pude reparar Quando ele fala, eu só fico tipo Aaaaaaah Tipo a... Tudo bem, mas eu vou te decapitar Não falei que era minha irmã disso, eu já lembro Tentando puxar, grito com o flow que eu faço em dezembro Mas tudo bem, eu sei que rimando você também pode ir além Só que nessa você errou, o Breno Zin que fez o glow O glow, meu cabelo e meu flow Eu sempre fico o primeiro, você falou de dezembro Eu virei ganho janeiro Eu não sei se você pega, eu rimo pra vocês Eu te mato em dezembro e janeiro em 12 meses Não, 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 em 12 meses Sem maldade você vai queimar, mas você virou freguês Quer falar do meu flow? Eu sou verdadeiro, eu fiz o melhor flow do ano No dia 1 de janeiro Aaaaaaah Você já falou do ano Só que o tempo ainda tá passando Você sabe que é que eu perpetuo Você não é o Abote Não tem a visão do futuro Não tem a visão do futuro Rimam na sinceridade Mas o flow que eu fiz foi obscuro Que mandou lá na liberdade Não falou do Abote Pra plateia Sua rima já tá morta Então Abote, essa ideia Só na liberdade Eu faço improvisação O seu flow é liberdade E eu trago a libertação Não tem você pega, eu sou mais coerente A libertação não cabe nas suas correntes Não cabe nas minhas correntes Calma, eu vou rimando Vou fazendo essa parada louca Que eu vou improvisando Falei que você tava me copiando Flow é guarulense Então Breno, sai desse corpo Que nós te pertences Obrigado de coração mesmo a todos Pelo apoio e pelo carinho Rapaziada Rumo aos 520 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 ou top 15 MCs Que você mais gosta Aqui do canal Rimam Solo HD Rapaziada E deixe nos comentários O que eu preciso melhorar no conteúdo Qual batalha que você mais gosta E quais batalhas desconhecidas Que você acha que merece reconhecimento Aqui no canal Rimam Solo HD Rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou Rimam Solo HD